A gente fica tentando, insistindo em fazer o timing. Nossa, tá caindo, eu não vou entrar agora. Esse é um dos maiores erros. Se um investimento tá em queda, foca comigo. Se um investimento ele tá caindo, ele tá em queda, tu deveria ficar alegre, contente. Quem que se preocupa com investimentos em queda? Quem quer vender os seus investimentos. Não quem tá investindo. Se tu tá investindo, tu tinha que ficar feliz. Poxa, meus investimentos são em queda. Tá bom, aporta mais dinheiro, compra mais barato. Só que se tu investir, por exemplo, só em ações e ficar em queda há 5 anos, poxa, de onde que tu vai tirar o dinheiro pra comprar mais? Só do teu aporte. Se tu combinasse investimentos, tu tiraria da rentabilidade daquele outro investimento que tá se valorizando, tu tiraria aquele lucro, colocaria no bolso, e aí tiraria do bolso e compraria, juntaria com o teu aporte que tu vai fazer, uma parte dos teus salários, dos teus ganhos, do teu prolabor, e tu vai dedicar a investir. Junta com o lucro que tu teve nesse investimento que tá subindo e compra mais o que tá em promoção. Todo mundo adora Black Friday, todo mundo adora promoção, liquidação, outlet, todo mundo gosta de desconto. Quando os investimentos estão com desconto, meu Deus, tem muito risco aqui. Não faz sentido isso. Se o investimento tá mais barato, tá em promoção. Se tu cruza, quero comprar um celular, o celular tava custando 3 mil, e aí eu cruzei lá, tá custando 2 mil. Eu vou ficar brabo e vou dizer, meu Deus, tá desvalorizando isso aqui. Não quero. Um investimento é um ativo que tu tem, é algo que tu compra. Se tá mais barato e continua tendo valor, continua tendo a mesma funcionalidade, aí tu tem que saber analisar pra ver o que tem valor e o que não tem. Tu vai lá e compra, aproveita que tá mais barato. Só que a nossa mente, o que ela faz? Quando tá em queda, ela diz, opa, vende, foge disso aqui. A tua mente sempre vai tentar te enganar. Por isso que tu precisa de método. Porque quando tem método, tem caminho, tem passo a passo. Se tu não tem método, tua mente sempre vai tentar te enganar. Ela sempre vai tentar te boicotar. Porque ela é balizada por medo e ganância. Quando os investimentos estão caindo, a tua mente é medrosa. Quando os investimentos estão subindo, a tua mente é gananciosa. Só que quando o investimento tá subindo, ele tá mais caro. É a hora que eu estaria vendendo pra comprar justamente o que tá caindo. Só que, como que a maioria das pessoas analisa os seus investimentos? Olha pra trás e vê, hum, esse investimento aqui tá subindo ou tá caindo? Tá subindo, então vou investir nele. A gente tem essa tendência natural. Isso se chama viés da disponibilidade. Quanto mais disponível é uma informação, mais a gente valoriza ela. Se o investimento tá subindo, a gente quer investir nele, só que ele tá mais caro. Era a hora de já estar vendendo ele pra comprar o que tá mais barato.